Senhoras, com vocês, por favor, não é algo que você é. Aqui! Vem! Uhul! Com vocês, alguém que tem aí a gente. Vem aqui e vem lá. Deus me dá pra você e me dá pra você. Obrigado, obrigado, obrigado. É muito legal essas reações que não sabem não julgar. É muito bom. Bom, gente, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito o convite. É muito legal ter que ter um evento de alto nível com grandes palestrantes com pessoas que não entendem muito da área. Vocês vão ver palestrantes do Alipar, palestrantes do Alipar, palestrantes do Alipar. Gente assim que é louco nas suas áreas. É muito bom. E aí é legal que eu fico muito feliz de poder contrabalançar isso daí. Como tem muita gente de alto nível. Eles me chamaram pra dar uma balanciada. Tá todo mundo bem direito, tá um velho perdido. Ah, por quê? Eles falaram, vamos pra você o André Noel? Vamos, mas o que que ele faz? Ah, ele faz, tira dinheiro. Quem aqui conhece vida de programador? Só que tem uma ideia. Ah, bacana, hein? Eu não sei se vocês sabiam, mas sou eu que faço. Quem não me conhecia desde minha casa? Só que tem uma ideia. Tá, desculpa. Pelo choque. Tá, as pessoas assustas e tal. Mas ele falou, pô, André fez um chininho e tal. Tá, o que mais que ele faz? Ah, ele é... Conta piada no Twitter. Tá, conta piada alguma... Tem nada interessante que ele já fez? Não, tem. Ele já apareceu no Google Street View. Então, lá em Maringá, vocês podem me achar no Google Street View. Foi a melhor coisa que já fiz até hoje e tal. Então, é isso daí. Ah, o que que eu faço de verdade? Eu sou programador, certo? Eu sou programador web. Então, eu sou programador web. Eu sou programador web. Eu sou programador web. Então, eu sou programador web. Eu sou programador web. Não sei quantas... Tem essa experiência. Mas nós somos o cara que faz site. Certo? Então, não interessa. Você faz site só. Apeca-se convencer alguém que você pode fazer mais do que site. Por exemplo, é difícil. Principalmente pra sua mãe. A gente já tem que convencer a mãe o que faz. Ah, meu filho mexe com computador. Ele conserta o computador. É sempre esse tipo. E aí, eu trabalho em programação web. E aí, eu queria, assim, retornar um pouco de vida. Porque... Estava ganhando dinheiro de salário. Estava ganhando dinheiro de programador exterior. Então, eu fui só professor. Ninguém muito certo, né? Pra melhorar, assim, a rede e tal. E aí, depois disso, eu passei a ser... Web cartunista. O que que é um web cartunista? É um quase cartunista, desculpa. É um cartunista, sim, etc. É que a pessoa fala. Pô, você ser famoso no Twitter é igual você ser rico no meu computador. Então, aí, eu tô passando agora pra uma nova categoria. Que é a categoria de comediante. Ou seja, eu tô juntando um monte de função que ganha mal. A gente que é programador, a gente tá numa época muito boa. Uma época muito legal. Por quê? Porque agora, eu vejo que estão sendo um pouco mais naturalizados os programadores. As pessoas conversando em entender que a programação tem em todo lugar. Tipo, tudo tem computação, tudo tem IA, tudo tem inteligência e tal. Tipo, eu cheguei... Inclusive, o Lúlio tava falando. Eu sou um dos manantes que tava chegando atrasado também, mas não é. Eu cheguei aqui, hoje. Vim aqui pra cá. E é legal você pensar, você fica meio viajando. Por quê? Eu cheguei no aeroporto. Aí, eu pedi um Uber. Aí, você pensa, pô, tem uma máquina decidindo quem vai me pegar e quanto que eu vou pagar e tudo mais. Já diminui a interação com um ano. Beleza. Aí, depois, até aqui tem um Waze que tá decidindo qual caminho que eu vou fazer. Então, você já fica mais tranquilo. Menos interação com o humano. E é isso que o programador sempre procura, certo? Diminuir a interação com o humano e tal. E se vocês estão preocupados, tipo, ah, vocês vão acabar com os entregos das pessoas? Vão deixar as pessoas desentregadas sem ter que ter nenhuma função? Gente, fiquem tranquilos porque os seres humanos sempre conquerem a sua função. Por quê? Porque as máquinas, elas são feitas pra solucionar problemas. O que é que causa esses problemas? Então, assim, enquanto as máquinas não causarem também os problemas, o ser humano sempre vai ter seu papel. Então, a gente vai ficar tranquilo. As máquinas não vão eliminar os seres humanos. Então, tudo bem. Você pode tranquilizar os seus colegas. Fala, não. Eu acho que estou criando um problema que tem tudo certo. Isso vai ficar bem e tal. E, há pouco tempo, chegou a uma notícia que o Google criou uma máquina, que é, eu não acredito na notícia, aquela correio e mais a manchete, mas é uma máquina que ela é capaz de pensar por conta-prova. Você viu uma coisa assim? Ela se chama impressora. Mas ela é uma experiência legal, porque eu gosto de ser programador, certo? Eu falei assim que eu tenho várias coisas que eu acumulando, mas são acumulações, por quê? O que significa a palavra programador? Não sei se alguém tem o processo de programar no dicionário? A palavra programador é uma palavra que é do grego, que significa aquele que acumula funções sem planificação. Ou então, alguns funcionários mais modernos dizem que é o profissional responsável por tudo que tem botões. Tem uma definição que diz que é aquele que faz programas por dinheiro quando eu quero. E uma última definição do dicionário diz que é um organismo capaz de descerar com o fim do encontro. Não, nem todo programador gosta de café. Todo programador gosta de... A gente tem um pouco de estiagem e tal. Mas todo programador gosta de café. A nossa função como programador não é assim, tão bem definida. A gente acaba fazendo tudo e tal, e a gente acaba trabalhando numa função que eu gosto de chamar de anapropégua. Alguém aqui trabalha com um anapropégua? Eu trabalhei com um anapropégua que é um analista, programador e vídeo na época. Então você tem que desenvolver, você tem que atender telefônico, você tem que dar support pro cliente, você tem que ir no cliente fazer instalação, você tem que instalar os servidores, manter os servidores, manter tudo redondo, você tem que fazer a faixinha, você tem que fazer o café. Então, essa é a nossa função de anapropégua. Mas se falar anapropégua é um termo que acabou sendo meio pejorativo, a pessoa fala, não, a gente pode chamar de anapropégua e tal. Qual que é um nome bacana? Qual que a gente pode dar? Hum... Devops. 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 É um programa que eu estou ensertando isso também. Gente, muito obrigado por chamar de volta todo mundo aqui. Obrigadão.